Denuncio como Barbosa Tenho um sonho, sou Luther King Agrido como Malcom Se preciso, ali no ringue Por exílio, eu sou Mandela Igual zumbi, supero o flagelo Cada barraco da favela Quero ver virar um castelo Seja, vira suspeito Se é preto e sai de casa Tem sempre que dar um jeito Se não, pro trampo atrasa Tinha que ser nós Como seria se não fosse Quer comprar aí no farol? Só pode vender o doce Eles são como caçadores Querem matar panteras Nossa hora chega e espera Muda de atmosfera Enquanto dizem Que vivemos em novas eras Quimeras de quilombos Agimos como feras Esses finam com pentes finos Pentes com pentes quentes Favela queima e eles treinam Em dizer que foi acidente Nossa primavera não é boa Cê quer saber o porquê Temos mais flores nas coroas E muito menos indiquês Temos Kempicks, Hennicks da Barra Funda Sé Só pensando se terá um tênis que caiba no pé Voltamos como Fênix, baseados na fé Oba, na Goaxé, Maios Davies no Candomblé Bezerras, Chicas da Silva, nessa relva Queremos mais Rosa, Parks, nessa selva Angela Brown, África Bamba, da Norte a Sul Saímos do ABC, nossa nação é Zulu Não se prenda a limites Que te impõe, vive O sonho de todo preto É ser Morgan, homem livre O Breu nos cerca E sem ver a luz do dia Enclausurados A nossa companhia é a CIA São Quitérias, Oleras, Valérias, quantas glórias Maria Arterias, histórias, sem feras Mães, sustentam por dia Tomamos o Washington, Obama e Denzel MCs são racionais da realidade cruel Sai do léu, do brancurio, raiz e nova vida Gosto do fel, mais candidatos E ao cargo na nossa pele demora Cicatriz da ferida, não pente mais doce Deixou de sentir o gosto amargo Não temos posse, mas somos possuídos Por forças maiores que nos guiam por bons fluidos Meninos precoces, já tão evoluídos Mães e filhos gritam alto, mas não são ouvidos Não temos posse, mas somos possuídos Por forças maiores que nos guiam por bons fluidos Meninos precoces, já tão evoluídos Mães e filhos gritam alto, mas não são ouvidos Se você perder assim, pra escola, pra crer Se o meu estilo é ruim, eu não consigo atender Eu não desisto, eu não desisto A cultura afro-brasileira se entrega jamais Sou negrão, sério, sou limão Descendentes de quem era o biso, meu rei Quem é biso como eu, já tá ligado igual é Curte rap, 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 rap Curte rap, samba, blues, reggae e outros mais Suas olhinhas de bola, vão ser Foder para o povo, pede que estrague o estampo Foder para o povo, pede que estrague o estampo Obrigado.